E aí Deixa eu passar essa daqui. Então? Não ficar moquinha, né? Então, pronto. A gente aqui se ajuda, a gente se ajuda. Uma filha medonha, né? Pensa numa filhazinha redonde. Vou perguntar já pra uma pessoa que filha é essa? Vou perguntar pra uma pessoa que tá só me olhando. Pensa que é só me... está, né? Correu, é? Lambação, né, Rubinha? Bom dia! Tamo aqui marcando presença na WA empréstimos e serviços pra você que tá precisando de dinheiro rápido, tá? Seja pra reformar uma casa, pra aumentar um quartinho, pra pegar aquele carro dos sonhos. Se mandando pra entrar o número do SPC, é disso que eu gosto. Pedalando, meu amor. Então eu venho aqui pra você. Obrigado, viu? Pega esse dinheiro pra comprar uma moto. Vem lá de cima até. Aê! Eu gosto assim, ó. Ah, deu-se errado. Tu gostou, né? Deu uma porradinha, papá. Podia ficar bom. Uma porradinha, vai! Vai, homem! Aê! Boteirista! Uh! Vai! Essa filha aqui é pra quem? Caixa! Aê! Ô, porra, porra. Se sair... Você vai me matar, é? Pega a bênção. Vamos! Agora, neném. Baixa aqui. Oi! Ela tá com medo. Cadê a buzina? Olha, eu gosto quando você me olha. Olha, eu entrei a retrovisão, né? Ah! Cuidado! Depressão! Obrigado! Oi, mãe. Tome aqui, vovó. Ela gosta de mim, gente. A senhora me criou, vovó. Olha o que eu tô fazendo por causa da criação da senhora. Olha isso, vovó. Olha, vovó. Não queimo, não. É o pau, vovó. Hoje é não, né? Eu puder fazer um mesmo. Hoje a senhora pode. Basta pegar um empréstimo de cinco mil reais. Quero ver se ela não abre, né, gente? Joga no chão. Fica nervoso. Não foi? Olha o que é pra senhora. Filho. Filho, lindo. A senhora tem um gênese maravilhoso, hein? A senhora é um fabricante. Só tem quantos filhos, vovó? 10 filhos. 10 filhos? Olha, gente. Temos aqui uma reprodutora rural. Menino. Bem. Olha que bem, sim, vovó. Era um tempo que não tinha 10 meses. Oh, bom, bom. Suba aí. Show de bola. Viu? Vamos fazer uma brincadeirazinha? Vamos. Vamos brincar. Brincar que o dinheiro é tão... Deixa de coisa, rapaz. Hum. Ai, gente. Sou tão portátil. Vem cá, mulher. Manre o dedo pra mim, não, fovó. Fovó, que isso? Fovó, a senhora tem o dedo pra boneca. Tá se benzendo. A senhora tá se benzendo, fovó. Vem aqui, amor. Ah, bom, meu tio. Ela deu dedo pra mim, irmão. Tô gostando da boneca. Tô treinando. Vem. Hã? Tem um carro agaribado. Hã? Como é a música? Canta, mundinho. Pessoal da Ecofó, ó. Beijo, gente. Me leva. Ah, como eu queria trabalhar com o... Como é? Ai? Ui? Ai, ai, ai. Ela tá no movimento. Se você pegasse 5 mil reais hoje, o que você ia fazer com esse dinheiro? Ia papocar. Ia papocar. Já ia ter a boneca pra papocar junto? É, é, claro. Ia papocar sozinho? Não. Tem que ter alguém pra, né? O negócio girar, né? É, é claro. Ia me levar? Vai tirar o chapéu. Não passa o negócio. Vou chamar a senhora de Alciore. Gente, me levou. Só me passa e me pega ali. Entendeu? Me mantei. A boneca corre, papai. A boneca... Aqui, meu filho é ligeiro. Ó a fotinha, deixa eu pegar na sua mão, meu lindo. Que homem. Que homem. Que homem, ó. É, é vaso, é? É vasinho. Ah, peraí. Ah, meu Deus. Ah! Seu Antônio Facundes. Viu? Seu sai do meio da rua. Calma, papai aí, mulher. Seu sai do meio, viu, seu Antônio? Ó o ônibus. E lá junto assim, ó. Me dê a mãozinha. Vamos atravessar junto. Hein? Ah! Ando que há de bom. Em mim, motorista! Cuidado com essa sombrinha, mãe. Qual é o seu nome? Bruno. Mãe, meu chora! Olha como deu seu bom com ele, gente. Olha a diferença. Dois, Bruno. Especialmente você é mais bonito. Conversa! Se você tá rindo é porque é mentira, né? Tá puxando o saco. Ela é da concorrência? Virginha! É concorrente! É concorrente! Desaparece! 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 Te deixa louca! Vem cá! Porra! Eita! 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 Você gosta de um mocinho, né? Segura! 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 Mulher, tu vai se machucar! Pera aí, mulher! Mulher tem força! Abonente! Vamos lá, de novo! A gente tem a mesma proporção, papai! Parece ou não parece? Tá ruim, não tá? Irmão de pai diferente, né? Qual é seu nome? Márcia! Márcia, você tá fazendo o que por aqui? Não, trabalhando! Trabalhando! Nesse momento não tá, galera! O carro, meu amor! Eu lhe protejo! Calma! O carro, olha! Vai almoçar! Bonesa! Bom, meio da! O que tá faltando pra você levar uma boneca? Será que você me leva pra almoçar com você? Ai! Ai! Dá uma porrada, gente! Essa merenda ele não quer não, mãe! Essa merenda aqui, na sua opinião, tá estragada ou tá boa? Aí eu não sei! Ele quer escobrir! A pequena mete... Pra tudo! Vamos mais aquela demora e mais respeita a mim, né? Vão ver basicamente tio não vai, não! E a rabeta malançando... Tá repreendido... Eu te amo, eu te amo Vai sinto o álcool mexendo Vai me somber Olha! Quer ver esse relógio? E vai jogando E vai! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Glória e muito não Vem! Ela falava comigo Eu não entendi nada Vem! Na minha cabeça ela só queria Forrar Vem! 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 Eu tô indo aí, na senhora Vem! Eu tô fazendo praxe aqui com a gente, senhora A senhora tá indo porrrendo, senhora Eu vou onde o senhor tiver, senhora Eu vou na sua casa, senhora Fazer pra gente com a gente, senhora É que eu tenho prazer Oh, meu Jesus! Annalisa, obrigado pelo carinho, meu amor Eu tô encantando, é verdade Eu sei! Eu acho que é meu marido de Helena Cadê, cadê, cadê? Eu tô de cada casa, hein? Oh, Jesus, me dê um abraço aqui Que Deus lhe abençoe Obrigado, viu? Olha aí, gente O que foi que ela disse? Oi! Oi! Ai! Tudo bom, meu amor Meu dedo, meu dedo Agora passa a mão no olho Ei, joga Olha aí como é bom, pai Querendo me ouvir Vai começar a zumba Se a sua meta desaparecer da terra Vai ao coração, pai Vai ao coração Um beijinho Oh, Jesus! Tua beleza de rosa Você transforme no espírito Vai de morro Só de pensar E perder teu carinho Ei, o medo Você também tem medo, né? Todo mundo tem medo, gente Diregir, vai! Foi pra mim a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois... Tô saudade de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Ainda aceita demais pra você Eu vou... Esquecer Eu não quero mais pensar Ficar com você Oh! Tira a mão daí, não! Aí! Não mais pensar Em amar você Que um dia vai se arrepender E não devo valor ao nosso amor Só reformou, né? Você já vai? De tristeza no meu coração Ainda aceita demais pra você Tem marcha ou não tem? Quer frente da polícia? A polícia não, mano! Ah, meu Deus! Você não vai me prender não, né? Vou abrir um mesejando, por favor, fale comigo Próximo mês Próximo mês Olha, gente! Já fechou comigo o próximo mês Aqui, W é empréstimos Toma aqui, moço Você quer quanto? Quer quanto hoje? Fala! Deixa eu te fazer feliz! Quanto é? Quanto você quer?